Você sabe qual a diferença entre protusão discal e a hérnia de disco? Se você quer saber a resposta, não perca esse vídeo. Os discos são estruturas fibrosas, localizadas entre as vértebras, com o objetivo de absorver os impactos, evitar o atrito entre as estruturas ósseas e garantir a mobilidade. O disco é dividido em duas partes, um anel fibroso mais externo e um núcleo pulposo. É importante entender a divisão para compreender a diferença entre protusão e a hérnia de disco. Existem muitas causas para que a protusão discal aconteça, bem como fatores predisponentes. Ela pode ser localizada de acordo com a região da coluna em que ocorre, como cervical, torácica ou lombar. Quando acontece o desgaste do disco intervertebral e o anel fibroso não é rompido, temos o quadro chamado protusão discal. Já quando o núcleo do disco ultrapassa o anel que o envolve, tendo rompido o anel fibroso, temos um quadro característico de hérnia de disco. Podemos dizer que a protusão discal é a fase inicial da hérnia de disco, que pode ou não vir a progredir. Vale lembrar que nem toda protusão discal irá resultar em uma hérnia de disco. Geralmente, o problema não tem cura, mas o tratamento correto ajuda no controle dos sintomas e a consequente resolução do quadro. Os pacientes que se submetem ao tratamento no início do diagnóstico têm chances aumentadas de terem uma melhor qualidade de vida. A realização de um programa de atividade física para fortalecimento da musculatura, como o pilates, também garante muitos benefícios, evitando, inclusive, as crises de dores. De modo geral, o objetivo do tratamento de pacientes com protusão discal é melhorar a estabilidade da coluna, a fim de prevenir os sintomas e a progressão da doença. O paciente pode conviver bem com o problema, sem as dores e outros incômodos característicos.